Isso aí, na última semana, na segunda-feira que passou, olha, um monte de gente que não tinha que fazer, o que foi fazer? Ficou muito desocupado, foi todo mundo vestido de zumbi no meio da rua, foi mais um flash mob e estavam lá, vesgo, vesgo. Vamos agora, a matéria é fácil, zumbi walk, vamos lá, roda aí, diretor. Muito obrigado. Você não deve estar entendendo nada, mas vesgo e sílvio estão aqui em São Paulo para um evento de desocupados. Hoje várias pessoas saíram de suas casas para mais um flash mob. Estamos no zumbi walk. Você acompanhou a guerra de travesseiros em São Paulo. Meu Deus, já vai ser tudo. Para, caramba! Você acompanhou também no pentes. Você está precisando de uma escova, que negócio de pente, olha. São quatro horas da tarde, sim. Faz a voz. Fazer a voz. Fazer a voz. Fazer a voz. Vai segurar a voz até o final da matéria. Agora é o seguinte, são quatro horas da tarde, chato essa voz. Então faz a tua voz mesmo. São quatro horas da tarde, o evento começa às cinco horas, estamos aqui em frente à praça. Patriarca. Um cara com uma cobra pendurada no pescoço. E é cobra mesmo, é cobra. Você esconde essa cobra, hein? Vem cá, eu te mostro. E levantou a bola. A noiva cadáver aqui e o seu namorado, Elvis do Rodízio. Olha o Elvis. Não é coisa de tonta sair de casa e pegar três ônibus para vir para um movimento desse? Não, foi um ônibus e um metrô. O que é melhor, curtir a praia, o sol, nesse feriado ou enfiar um pau em você? É uma flecha, seu anigo. Não, a flecha é feita de quê? De pau. Então. Quantas horas para fazer a maquiagem? Eu gastei uma hora para fazer a maquiagem. Você não acha que é coisa de tonto não perder o feriado, sol, está namorando, está dando uma... Cara. Parece o John Lennon, né? O Zumbi Walk não é uma exclusividade do Brasil. Tem no mundo inteiro. E a gente vai ver agora imagens. As pessoas combinam na internet. Vamos se encontrar? Vamos. Para quê? Qual é a finalidade? Quem pode responder? Qual é a finalidade do Flash Mob? Bastaram a pessoa se comemorar ao dia dos mortos. Então comemoro o dia do seu pinto, que ele já morreu. Como é que é o evento? A gente vai sair daqui e vai para onde? Eu não tenho ninguém mais. Você está participando do evento ou não? Você está bebendo umas cachaça ali do lado. Pé de bicama. Pé de bicama. É igual o peito da minha irmã. Pé de bicama. O que está acontecendo aqui? É o Mark. É o Mark. É o Mark. Mark. Mark Zeber. Mark Jeber. Onde o pinto da minha irmã. Mark Zeber. Mark Zeber. Faz assim, ó. Tá bom assim, né? Não, não tá bom, não. Olha essa fantasia aqui. O que é isso aí? Cara de bunda. Cara de bunda? Cara de bunda, ou seja, é só a cara mesmo, né? É. Olha só esse daqui. Caramba, esse cara tá babando sangue, cara. Gripe Suína tá na moda, né? Então a Suína já acabou, já, cara. O que é isso, cara? O Bocinique, do Sonic. Pensei que era o Mario Brothers, cara. Mario, não. O Falsão tá emagrecendo, mas antes ele tinha esse corpo aqui, né? Não é igualzinho. Editor, coloca aí a face do Falsão. Brincadeira, meu. Olha a camisa que os menudos usavam, olha só. Na época do Rick Martin, cara. É a camisa que dá pra ver o peitinho. Oi, moça. Oi, moça. Ô! Quando o negócio não é grande, a gente costuma colocar a caixa de cigarro. O que é que é mais gostoso? A bituca do cigarro ou a sua bituca? A bituca do cigarro. Ah, tá bom. Quem foi que colocou essa lata na sua cabeça, Hebe? Tem um buraco aí, aí eu resolvi pegar. Por que que não enfiaram no outro buraco? Aí não, porque dói. Ah, ele tinha que ser uma caixa de latinhas. Se uma lata não ia satisfazer. Não! Agora vocês são namorados? Sim, com certeza. Dá um beijo aí. Olha que coisa. Olha que delícia. Olha só, um beijo. É um beijo com sangue. Dá uma encoxadinha. Uma encoxadinha. Vou aproveitar também aqui um momento. Legal, legal. Um trezinho da alegria. Pesco, pesco. Não falou? Tem um beijo. Essa moça branca aí não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui no Zumbi Walk. Que é a carinha dela, ó. Eu acho que é em função do Halloween. Errou. Halloween já passou. Já passou, foi o dia 31 de outubro. No Japão não tem dessas coisas, né? Na sua época não tinha isso, né? É, porque eu tava assistindo um filme até agora de Patodon, uma coisa simples. Patodon, de cara que o senhor tivesse um filho assim. Oi, pai. Olha a forma mais rápida de suicídio que você conhece. Tá bom mesmo? Hoje, no dente da boca, essa é de boca também. Ele quer cagar a pessoa. Ele não sabe fazer o negócio sem cagar a pessoa. Gilson! Valeu! Gilson! 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 Ele faz assim, ó. Au, au. Olha, ele dá imagens agora, imagens impressionantes. É toda uma pessoa que engoliu a lata de cerveja e ela entalou no peito. E a lata tá ali presa, ele tá com falta de ar, vesgo. Tira a lata! Simpapuza ele! É brincadeira! Mais um casal apaixonado. Isso aqui, Milena, sabe quem? Essa barba, Cláudio Hanna. Você pode ensinar pra gente como dança aquela música do Thriller, do Michael Jackson? Não. Não? Toma. Cavalo, cavalo, cavalo. Alô, alô. Davi, o Brasil. Você não fez maquiagem, nada? Porra, meu amor. Tem gente que não precisa nem se fantasiar pra vir, né? É, verdade, é verdade. Você não precisou fazer muita maquiagem pra vir pra esse evento, não, né? Não, porque eu sou lindal natural, amor. Você usa lente azul, esses seus olhos? Eu paguei e é meu, desculpa. Você veio hoje aqui pra arrumar namorado ou você veio pra quê? Não, eu vim porque eu curto rolê. Então vou te dar uma rolê bem grossa. Por que você não fez muita maquiagem hoje, sério? Porque eu não gosto. Ele só gosta de uma coisa, de passar o batom vermelho na boca, você gosta, né? É, mas o seu não, porque é pequeno. Você quer mandar um beijo pra quem? Eu, pra ninguém. Isso aqui é a Amanda da Rádio, a Amanda da Rádio. Essa galera aqui hoje é considerada como emo, mas há 20 anos era considerada como chitãozinho e chororó. Que bom. Vocês são namorados? Não, eu sou amiguinha. Eu sei o amiguinho. Olha o homem sem cabeça, é, Silvio. É um padre que veio de azul, sim. É bem bolado. É um boneco de Olinda. Não, sou do boneco de Olinda. É um boneco de Olinda. Não, 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 não. Obson Cruz é, ou seria o baterista dos paralamas do sucesso. Tá focando uma bateria imaginária. E o evento tá passando e ele continua aqui. E aí, vai participar do evento ou não? Michael Jeba. Michael Deber. Michael Deber. Você sabe que para o Michael Deber, toda noite é uma criança, né? Obrigado. Obrigado. Até a gente mandou um beijo. Sabe quem mandou um beijo pra você? Sim. Alô, os trouxeram a cabeça do meu Paulo. Nesses eventos sempre tem que ter os bebuns. Ele empurrou a rolha, a rolha tá dentro. Pode colocar. Os lixeiros aqui na rua, você nunca viu um evento como esse? O senhor é um lixeiro de qual carrinho? De criança? Não, mas eu não entendi o que ele pagou. O senhor pega muito saco, ou só metade do saco? O senhor quando lembra do morro, do senhor olha pra baixo, ou a sua esposa aqui lembra? Ah, são vocês mesmo. Está vendo em todo o Brasil o novo boneco do Silvio Santos. Tá saindo o vesgo, as pessoas agora vão caminhar aqui nas ruas de São Paulo. São vários zumbis, é uma passeata de zumbi aqui em São Paulo. Olha, a pessoa não tem o que fazer. E vem aqui andar como zumbi em São Paulo. Uma tarde de sol, olha, horário de verão, 5 e 10. Olha o sol que ainda tá fazendo em São Paulo. Ah, tá um cheiro de CC aqui. Ô, Ronaldinho Gaúcho! Ai, meu Deus do céu! Ai! 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 Obrigado.